Se rodou, rodou Começou ali, se rodou, rodou Se rodou, rodou, se rodou, a gente chora A gente chora Eu não aprendi onde é a câmera Calma aí, é que você tá com o seu óculos, nem eu tô enxergando Mas é aqui, ó, essa bolinha Se você der um zoom na minha cara vai ficar maravilhoso É assim, pra você não acabar É aqui, ó Olá, gente Vai, vai Quer vir mais pra frente ou não mais pra frente? Se eu for, eu vou tá com o joelho aqui pela sua costela Acho que tá bom, tá bom Beleza É um carro, eu acho que... Você gosta de peito de frango? Não, só Não é peito, é coxa sobre coxa Qualquer coisa que é frango Eu sou o coelho Você não quer nem pra churrascaria, não? Hã? Comer camarão Você não viu, né? O quê? O negócio que eu mandei aqui Duas pessoas de 120 Não, eu vi É o que você me mandou? Boizão, grilo É o que você me mandou? Você gosta dos outros no ar? Gosto, mas Não posso comer tanto É tudo light Macarrão, alhore na manteiga É, camarão, alhore na manteiga É tudo light Tudo light Pinheta, óleo Carré de cordeira ou molho de hortelã Isso aí eu nunca conheço É, como que é perereca? Não, é rã É rã Aí passa arroz, birubiro, arroz Como que é? Cobó de camarão Paeja Bacalhau Aqueles com lombo Que é o lombo do bacalhau Tem tudo, o que você quiser Eu vou rir Oi gente, eu sou a Nath Eu tô aqui com a Mexu, ok E hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo Que tem relação com Stranger Things E é um desafio Que ela vai explicar Que eu não vou rir Não sei como explicar A porta do carro dá pra ver tudo, né Dá pra ver até que as pessoas falam Não, mas a porta do carro é ali mesmo O foda era o carro O nome do desafio é Quem disse isso E basicamente consiste na gente ler Umas frases de alguns personagens Que a gente separou Cada uma pegou dez frases, né Exato Basicamente isso E aí na vez de cada uma A gente vai ler a frase uma pra outra E a outra tem que saber Quem falou isso em Stranger Things E aí a gente vai ver se a gente vai passar vergonha E vai perder toda a credibilidade que a gente tem Ou se a gente vai ser bons fãs E vai saber quem disse o que E detalhe que são de qualquer temporada Qualquer episódio Tá valendo as três temporadas Tá tudo misturado Então cuidado aí Se você não viu todas as temporadas A gente vai falar uma frase mais que spoiler É, pode ter spoiler Então não vai Vamos lá depois Exatamente Então vamos começar Você quer começar? Ah, não sei Não sei Não sei Você é dano um canal Tá bom Beleza Quer tirar dois ou um? Ah, vai, vai Dois ou um? Já que impôs? Dois ou um? Ninguém Ninguém começa Parou, ímpar Ímpar Eu começo Eu começo? Você escolhe agora Eu escolhe agora Você sabe que aqui eu começo Ou você começa? Ah, eu vou começar então Já estamos aqui? Ok, vou começar hein Deve dar pra falar com Nova York com essa coisa Acho que eu comecei fácil Droga Nossa Tem dois personagens na minha cabeça Ah, eu tenho dois personagens na minha cabeça Acho que essa foi a frase que eu te falei Que eu pedi essa pegadinha Eu já sei em quem você tá pensando Deus, Tim Droga 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 Nossa, eu não sei por que dois personagens ficam na minha cabeça É, porque podia ser o Lucas É, podia ser qualquer coisa Só que eu fiquei assim É Nossa, eu fiquei muito sincana Nossa, você fez muito fácil Caralho Não sei Ok, minha vez Minha vez Vou pegar minhas anotações Um momento Ai, gente, que merda Eu tô com muito gelógico Eu ia atar Ok, vamos lá Tô tensa Ok, primeiro eu acho que é fácil Eu acho que é fácil Eu diria que é fácil Eu classificaria com fácil Se eu errar, eu vou chorar Você achou que eu estava morto Ou você estava com medo do que poderia encontrar? Meu Deus Pensa no contexto Você achou que eu estava morto Eu pensei Você achou que eu estava morto Mas eu acho que o Will nunca falou isso Mas eu acho que o Will nunca falou isso Ou você estava com medo do que poderia encontrar? O Will não falou isso O Will falou isso Ai, gente Eu vou perder todo o desafio inteiro, mano Olha, essa aí Você achou que eu estava morto Ou o quê? Ou você estava com medo do que poderia encontrar? Não, pera Riu 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 Eu vou falar o que eu pensei Mas ainda não é a resposta final Olha, olha Pode isso Não, não Não vai roubar Eu vou chutar Eu vou chutar que é o Brenner Quando a Kali está É? Quando a Kali está fazendo Eu acertei? Caramba Quando está fazendo Com a mente da Helena Isso Aê Aê Eu já falei muito sobre isso É, então Com você principalmente Ai, que bom Eu estava achando que eu ia errar primeiro Não, não Então vamos lá Segunda, hein Mia, no caso Quando falar com os policiais Só não menciona as bebidas Nossa, cara Nossa, essa frase é de Stranger King Pelo amor de Deus A gente tem que acertar Tipo, mereça Só não menciona as bebidas Só teve Na minha cabeça Só teve um rolê com cachaça Que foi explícito Que assim O Halloween deles lá não foi Porque não teve nada a ver Então Supõe que seja season 1 Só que A única parte que eu lembro de bebida Foi aquele rolê do Steve lá Só que eu acho que não tem nada Não sei Que eu não me lembro Eu não sei Pode ser que sim Pode ser que não Nossa, você vê que é um personagem Muito assim Que eu não sei o nome Não, não Eu sei o nome Você sabe Você sabe É um dos Então não é os bons Já foi uma dica Então Eu sei o nome Eu já estava pensando Que é um bom de Steve lá Não, não Eu não faço a mínima ideia Sério? Eu não faço a mínima ideia Sério? Eu vou tirar uma dica É da primeira temporada Isso que você acertou Não, sim, sim Ok Tá Não sei que dica eu posso te dar Sem ficar óbvio Posso chutar um personagem? Pode, pode Eu chuto Steve É, você acertou Ah, droga Ai, droga Caraca O que é assim? É nessa cena? É quando ele está falando com a Nancy Não é naquela parte do colégio, sabe? Sim Não, não era exatamente isso Eles estão mencionando a Barbie Aham A Barbie está missing And you're worried about your dad? Ok, just When you talk to the cops Just Don't mention The beers Ok Não acertou Aê, caraca Eu acho que essa é fácil Achei que você já estava falando Ah Ah, essa é a frase Ah, essa é a frase Ah, essa é a frase Não, essa eu acho que você vai saber mais que a outra Será? Ah, meu Deus É bem simples Se ele é tão sábio Por que precisa de bolas de fogo? Se ele é tão sábio Já me veio Will the Wise na mente Mas eu acho que não Puts, mano É alguma coisa de D&D Deve ser Não é possível que seja Outro contexto Puts Se ele é tão sábio Nanananana Bola de fogo Que eu já esqueci Se ele é tão sábio Por que ele precisa de bolas de fogo? Pera, mas então não foi o Will que falou Não, não Ai, meu Deus Tá difícil Eu tenho certeza que alguma coisa é D&D Não tem como colocar isso em outro contexto Que não seja D&D Não, pera Ah, daria mais não Daria mais não Você falou que não repetiu o personagem Quem era o primeiro personagem que eu falei? Que eu esqueci Brenner Brenner, tá Nada a ver, né Com o contexto Ó Esse personagem Falou isso Já falou com o Brenner? Já falou com o Brenner? Uhum Meu Deus Teve uma cena Só desse personagem falando com o Brenner Ah, então não é o que eu pensei Nossa Eu ia chutar longe Eu vou dizer que foi o Mike Eu errei Errou Merda Quem disse isso foi Joyce Byers Quando o Will estava desenhando Ele não tinha giz vermelha E ele colocou verde Ai, tá me zoando Ai, a Joyce falou Que que é isso? Aí ele foi e falou Que Eram bolas de fogo Episódio 5 Primeira temporada Tá quanto? Tá 2x1 2x1 Isso aí Nossa, foi muito pegadinha essa A gente devia ter postado alguma coisa É, nossa, vamos agora Ok, o que que eu vou postar? Vamos postar alguma coisa Quem perder Não envolva chip Não envolva chip Não envolva chip Não envolva chip Nossa, nossa Eu sei porque eu pensei nisso Mas aí eu falei Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Eu já sei um negócio Que você me engança Quem perder Tem que deixar a outra Tweetar o que quiser Tá Tem que deixar a outra Mas não pode envolver Não pode envolver chip É uma coisa aleatória Beleza, beleza É uma coisa aleatória Fechou Fechou Ai, droga É super É tipo Fechou Então, beleza Pera, a segunda Minha, a terceira Minha É Tá É É Pra quem você trabalha Pra NSA Para o laboratório de Hawkins What's Por que que parece muito familiar Na minha cabeça É Não sei quantas vezes Eu acho Que eu sei Ai, meu Deus Eu acho que não Aí eu pego o advogão aqui Achando que era É a cor ali Tipo Eu vou chocar Porque é a única pessoa Que eu penso Hopper Acertou Você vai ganhar Você vai ganhar Esse jogo Who do you work for? The NSA? Hawkins Lab? Who is that? Droga Meu Twitter Meu Twitter Droga Prazo número 3 Eu ganho pontos extras Se acertar todos De uma vez Nossa Tá muito familiar Tá muito familiar Essa é facinho Nossa Ó, peraí Deixa eu fazer uma observação Um adendo A gente pegou as frases E traduziu pra português Ah, tem isso Pra ficar mais difícil pra gente Porque a gente só assistiu A gente só assistiu inglês Exatamente A gente só assistiu inglês Então tem essa dificuldade Que às vezes a gente tem que pensar Uma frase em inglês Já sei Billy Aê Aê A seninha do carro É Três a dois Três a dois Ai meu Deus Eu tenho que virar isso Meu pai Eu tô mentira já Mentira já Mentira 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 Beleza Caraca Esse é o nosso governo Eles estão do nosso lado Nossa, cara Meu Deus Nossa, esse é o nosso governo Eles estão do nosso lado Tem que ser uma pessoa muito ingênua Pra falar isso aí Putz Season 2 Você pensou que não é Putz Essa eu vou errar Acho que eu vou errar Eu vou chutar Essa eu não vou saber Essa eu honestamente não vou saber Lucas Não Qual que é? É o Ted Nossa Nunca É verdade Olha Eu sei qual Agora eu sei qual É uma ceninha que ele tá olhando pela janela Sim, exatamente A Carrie tá toda preocupada Aham Eu sei qual Ah, exatamente Essa é extremamente fácil Vou dar um ponto grátis Ai, que susto Achei que você ia falar Extremamente possível Não, essa é um ponto grátis pra Nat Porque não é possível Ah, eu erro Justo, essa eu Eu me Eu cabo um buraco Não, não Ah, que irônico Acho que eu sou um tipo de buraco negro Nossa, previa pra Acho Ah, tá, pera Tá Tá Tô pensando em inglês agora Tá Eu acho que isso é da season 2 Pelo contexto Porque tem uma ceninha do personagem que eu acho que é Explicando pra El A Naty já sabe o que é É o Hopper Ah, eu já sei Yes Agora está 3x3 Agora está 3x3, show Vamos empatar Tá Ela sabe que eu estou aqui Nossa, tá ecoando na minha cabeça a frase em inglês Ela sabe que eu estou aqui Aham Nossa Acho que essa é fácil, você vai acertar Ela sabe que eu estou aqui Eleven É Eleven Ah, droga Sim Sim, sim Falando com a tia dela É Ela sabe que eu estou aqui 4x3 4x3, ok Ai meu Deus Meu Twitter Eu acho que eu peguei Ah, eu devia ter pegado umas mó treta Eu peguei umas muito assim Tipo, dá pra subir É, tem uma aqui só que eu guardei específica Eu acho que é a última Que vai ser Mais ruim É, tem uma aqui que é meio treta Que eu peguei também Mas tudo bem Ai Deus Ah, e tem uma que é de graça também Mas enfim, não vou dar spoiler Nosso grupo é uma democracia E a maioria votou o que você podia vir Ai Dá pra ir com a Inglês na cabeça Putz, sim Ai, é season 2 Referente a Max Eu sei disso Quem que falou isso? Tem duas possibilidades aí Eu acho que você está pensando Exato Eu queria até 3 Mas o Will não fala nada O Will não Tadinho Lucas estava em love com ela Tantas possibilidades Eu vou chutar Eu acho que eu vou errar Eu acho que é o Dustin Acertou Amei Quando ele encontra a Max no corredor Ele está no Ghostbusters É Ai Eu estava em dúvida entre ele e o Lucas Sim, sim Vamos lá Sexta pergunta, hein Pergunta Ah, nossa Essa é baba Te dei a resposta Sexta pergunta É Então a gente ameaça Garotinhas agora É Nossa Está ecoando na minha cabeça É isso É referente a Ela é Referente a ela Não é ela Consegui ver um homem Falando isso Será Serasi 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 Que sim Serasi Que não A gente ameaça Garotinhas Agora Nossa Não vou saber o nome Desse personagem Eu acho É do episódio da Kali Não é? Sim É do episódio da Kali Sim Assim ó Eu vou fazer um chute Que eu não acho que você iria caçar o nome de alguém do grupo da Kali Pra fazer essa frase Não sei de nada Porque eu não sei o nome de ninguém Eu só sei o nome do FunShine Que é um monte de nome Só ele que eu sei Mas ao mesmo tempo Eu não sei se a Kali falaria um bagulho desse Mas ao mesmo tempo pode ser que sim Caraca na escada Estou tentando estudar essas diferenças Porém estou sem óculos Deve ser a Kali Deve ser a Kali Droga Você acertou Yes Confia no seu potencial Eu confia no seu taco Que eu falei Mano a Nath não ia botar o nome de alguém do grupo da Kali Eu acho Talvez Eu acho que eu não Ela fez um Não vai É a minha sexta frase Isso Ok Ai bateria Tá 20% Ai que bacana Essa eu acho que é fácil Eu diria que é fácil Estão conspirando Eu te disse Estão conspirando Meu Deus Não sim Não sim Não sim Mike Pronto Eu já imaginei ele I told you They are conspiring against us Season 3 Eu também Isso They're conspiring against me Sétima pergunta Eu posso ajudar Posso ajudar a achá-lo Putz Essa acho que é complicada Não sei Eu acho que você vai acertar Eu acho que não vai ser o Opio Eleven Acho que não Acho que não Você fez não qualquer vez Ah droga Obrigada Droga Ó não vou esboçar Eu vou ficar estática Estética 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 Fica estética Eu vou chutar Porque essa Nossa Eu não faço a menor ideia Na verdade Tá familiar Tá familiar na minha cabeça Só que eu não tô sabendo Mike Errou Errei Ele faz o esperado Ele fala Posso ajudar a achá-lo Verdade 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 Então tá Seis ou cinco Nossa virei Mas eu acho que você vai virar Não sei não Tudo pode acontecer Não sei não Essa eu acho que é Eu peguei um pouquinho Putz Ok Minha sétima frase é Sabe o que esse plano meia-boca de vocês me parece? Nossa Nossa É de Stranger Things Meu Deus Sabe o que esse Eu peguei Era uma frase gigantesca Ah você cortou Eu cortei Porque senão ia ficar Extremamente óbvio Sim Porque é muito específico Mas dessa maneira ficou melhor Ficou melhor Será? Calma Tem como você saber Não tá impossível Mas tá tipo Tem que pensar um pouquinho Eu vou chutar Eu acho que é o Steve Errou Droga Droga Erika Season 3 Mentira Nossa A frase inteira é A frase inteira Sabe o que esse plano meia-boca de vocês me parece? Exposição de criança em risco Ah Entendi Entendi Só que aí só tem uma criança que ficou em risco Sabe o que esse plano meia-boca de vocês me parece? Child Endangerment Então tá sete a seis É isso? Isso Acabou de virar sete a seis Fera Ou era seis a seis Porque eu tava virado É seis a seis Eu acho Eu acho que é seis a seis Porque eu tinha errado um E agora você é ruim Ah então Acho que é seis a seis É Se não for a gente vai corrigir na edição Imagina A gente tinha uma Tweet E tipo não era É Não Eu só faz um tweet Tá certo Acho que é seis a seis Beleza Agora Frase número oito Foi só um errinho bobo Nossa Natália O que é isso? Foi só um errinho bobo Nunca que eu vou saber Nunca Essa é impossível Você sabe que eu vou colocar um pouquinho mais A frase Nossa Não dá pra me saber Eu ainda esperando Tipo o resto da frase Mano Nossa Beleza Então A gente vai mudar agora a frase É Eu peito em um aqui A vida Nossa Foi só um errinho bobo Ai eu peguei pesado Do you think Am I a joke É Nossa Coloca a cara do Pennywise na minha Dá trabalho na edição Só de gravar Olha que eu esposo aqui Não tô dizendo Calma Deixa eu só conferir Né O que eu não Não Eu conferi Não Eu conferi O personagem possível O figurante número quatro Que falou isso Eu vou te dar uma dica Pra ajudar Por favor É season three Você já não tinha Deve ser um personagem Meio cômico Pela frase Estou pensando no bonde Do Scoop's a Roy Só que Não sei Eu peguei pesado Eu vou chutar um personagem Muito X Porque essa não tem como saber Steve de novo Errou Qual que era? Era o Lucas Lucas? Nossa O Lucas na cena Que ele fala pro Mike Ah é Já sei qual que era Ele falou Foi só um errinho bobo Eu já cometi milhares É Então tá Sete a seis Sete a seis agora É Ok A minha Oitava frase É Eu nem quero crédito Eu só estou entediada Eu não quero crédito Eu não quero crédito Eu só estou entediada Frase de número nove Frase de número nove Penúltima frase Minha É Putz Acho que eu peguei pesado Olha gente Vocês estão vendo Vocês estão vendo Olha É ver padrões que não existem É ver padrões que não existem Coincidências É fácil Pra mim é É o Mr. Clark Ah que droga É o Mr. Clark Nossa tipo gente Eu peguei pesado É o Mr. Clark Você lembrou Na cena da garagem com a Joyce Como que você lembrou De isso Eu não adivino a nunca Ah You're seeing patterns That aren't there Coincidence Olha As duas Minhas duas últimas É ponto gratuito Sério É mentira Que eu pensei assim As minhas duas últimas Eu vou dificultar um pouco Pra Assim A minha nona Frase Penúltima É Se procura um número Não vai achar um Isso pode Significar muitas coisas Pode ser um número De telefone Pode ser um número Do laboratório Se procura um número Não vai achar um É Se procura um número Você não vai achar um É Isso é certo? Não sei Se procura um número Você não vai achar um É Eleven não é Porque ela não fala Tanto assim Uma frase muito longa Já foi Brenner Não é Nada Vê o Brenner Ai Eu tinha meu dedo no relógio Não Mas nem é Cis Acho que se eu falasse Eu ia saber isso Juro Não Se eu falasse isso Não é Que fica Ó Eu não faço ideia Não faço ideia Kali já foi? Já? Eu já falei Kali Qual é o seu Você tá me perguntando Ou você tá chutando Não Já foi Kali Pra eu poder falar Não Então Kali Acertou Tá me zoando Não 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 tem como É a cena que a Eleven Vem ver O braço de um deles Aí a Kali fala Você tá procurando Não me zoando Eu não tô acreditando Gente foi a maior É fácil Foi a maior cagada Na minha vida Última frase Se empatar O que a gente faz? Cada uma publica No Twitter Ah tá Justo Ok É só uma questão De como E quando É só uma questão É só uma questão De como Não é necessário Assim Eu não vi em inglês Eu tô tentando me tapiar A questão de como E quando Como que Quando O que Prato O que O lugar O que Não tenho a menor ideia Vou chutar Vou chutar longe Vou chutar Você quer que eu te dê uma dica? Vai É uma pessoa que já foi no teu Runner Não Droga Não, não foi Quem foi? Robin Robin Uuuu Mas eu não faço a menor ideia Que cena é É a cena que ela tá falando Com o Steve E o Dustin Na sorreteria E aí ela fala É só uma questão De quando e como Só pra você ver o quão fácil É essa Ai eu erro Não, é sério Se você não souber É essa Te julgarei Eu nunca vi uma criança Com uma tatuagem Essa A Mike Meu, era um ponto gratuito A gente não foi A gente nunca pôs esse momento milagre Porque é óbvio Eu não peguei nenhuma frase da Eleven Porque eu achava todas óbvias Eu também Eu achei todas óbvias Eu procurei uma Eu não Eu peguei uma Eu ia colocar tipo Irma Eu coloquei uma Irma Então é Perdi Agora você vai ter que fazer ao vivo É isso É o vivasso pra twittar alguma Pior que eu nem pensei É que eu posso twittar Não sei português Será que dá pra focar? Acho que dá Ó Pega aí, mostra você Ó É, dá pra ver Pensei num negócio Não tem a ver com chip Tá gravando até o meu áudio Inclusive Oi Não tem a ver com chip Mas ao mesmo tempo Indiretamente um pouquinho Uns 2% Tem umas coisas que se você falar Eu acho que nem vão perceber Quanto a pessoa usa a cola Será? Tá bom Não, já sei Já sei Aí eu chego em casa e apago O twitt Já sei que eu vou tentar Mas acho que vai ficar óbvio Que isso foi um desafio Mas tudo bem Olha aí Nossa A risada A gente tá fazendo uma maldade muito grande Não é só Tá assim Não, não Não, não, não Cadê? Como que tem o cedilho aqui Meu Deus Não sei Ah tá Segura o cê Segura o cê Amarra o cê Putz Só para que eu Segura o cê Amarra O loading Nossa, velho Calma Comferindo o teu E aí tinha rosar Tá gravado Sim Tem que passar Uma credibilidade Sim Nossa E assim foi escrita A Bíblia Assim a Bíblia foi escrita Por uma Fá que isso Não, não Ó Tá Nossa Tweetou? Foi? Foi Oi Vem Toma Toma Pode ler mais alto Pode abrir Ah Então peraí Suspense React Eu vou abrir Um perfil Deixa eu ver Eu não acredito nisso Não foi com jipe Não foi com jipe Não foi com jipe Nossa Eu admiro o quanto Jacob evoluiu musicalmente O vocal e toda O vocal e toda Sua presença de palco Está realmente me surpreendendo O mundo da votas Gente, ó Pra quem não sabe É porque a gente assim É do Phantom Stream Your Things Então tem toda uma Tem toda uma história Um histórico Por isso que eu escolhi isso Entendeu? Eu acho que assim Pra encerrar Só tem um pronunciamento a fazer Vai ter volta Eu vou chegar na cruz da Jill Vai ter umas espadas Você vai deixar o Thor solto Vou deixar o Thor Se virar a Luciana É Eu vou saber que o Thiago Eu acho que eu acho Se bobear As pessoas que me seguem Se bobear Vai ler Vai dar risada Eu vou falar assim Vamos sacar que é uma ironia Não vou nunca pensar que você Escolhe Tipo, você Vai Vou falar Deixou o Twitter aberto Deixou o Twitter aberto Na casa da Nath Então é isso, gente Encerramento É isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Eu não achei que eu ia perder isso aqui Não, eu achei que eu ia perder todas Tipo, eu acho Nossa, eu adorei Adorei participar Eu adorei participar Foi muito divertido E é isso aí Não se esqueçam Se inscrever no canal E deixar um like E não se esqueçam de ir no canal da Gil Mas se você tá aqui Provavelmente você já é inscrito no canal da Gil Mas caso não seja É bom fazer porção É, caso não seja Vá lá É, eu preciso chegar Eu preciso chegar a 50k antes de dezembro Vão lá O link vai tá aqui na descrição Sempre que instalar isso Meu Deus Vai até colocar, né Não esqueça Sim, é Sim, é verdade E é isso O insta dela também tá aqui embaixo E o meu Caso vocês queiram seguir o insta E é isso aí Até o próximo Tchau A gente vai ter volta Bye Tchau 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 Tchau